Os momentos agora para a doutora Valéria, a gentileza, agora os meninos são cedo, depois nós temos uns 11 metros. Aí, Rás, falou que eles não vinham, hein? Falou que eles não vinham, se vieram participar, tá vendo aí? Legal? Doutora Valéria, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que quando nós fundamos a academia, a doutora Valéria estava lá. Estava junto com o esposo, né? Doutor Toniel, médico também. Infelizmente, na corrente, ele terminou partindo fora do combinado, né? Mas era uma pessoa fora de sério, fantástica, gente finista. Trabalhei com eles, quando eles quiseram pôr uma editora, para publicar os próprios livros ali. Ele é escritor também, doutora Valéria é escritora, né? É uma boa médica, sempre nos atende também, está atendendo aqui no Pronto Socorro. No Pinesco também, né? Lá no Caritas também? No Caritas também, né? Então, nós convidamos para ela falar com nós um tema bem especial para nós, que ela tem uns meninos agora. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade e parabenizo também a academia, né? Com 17 anos, já terminaram, já estão maduros. E é uma honra também ter estado acompanhando essa história do Doutor Vinícius. Parabéns a todos vocês. Obrigada, Camila, e o Dr. David. Eu vou escolher rapidamente sobre um tema que interessa a todos, porque afeta a todos, né? Eu escrevi dois livros, um foi sobre sexualidade, que a Casar, a publicadora brasileira, publicou. E um sobre envelhecimento, envelhecer e ainda ser. Essa foi uma produção da nossa editora, né? Independente. Mas, algumas coisinhas que eu gostaria de falar para vocês hoje, é que realmente, esse é um assunto que afeta a todos nós. Porque todos nós envelhecemos desde o momento em que nascemos, né? Estamos nesse processo de maturação e vamos, às vezes, até degenerando rapidamente. E aí, cabe uma reflexão. Por onde nós estamos envelhecendo? O que em nós está envelhecendo mais ou envelheceu primeiro, né? A gente falou a palavra forte de degenerar, né? Aquilo que vai perdendo função. E realmente é interessante a gente pensar nisso, porque algumas pessoas começam a envelhecer pelas articulações, né? Outras começam a envelhecer pelos olhos, algumas pela mente, outras pelo coração. E há um processo mais acelerado em cada um de nós, dependendo da circunstância de vida, da herança genética, né? E daquilo que nós ou usamos demais ou não soubemos usar. Mas o fato é que aquilo que vai perdendo função, que vai enrijecendo, é aquilo que está envelhecendo mais aceleradamente em nós. Existem coisas que podemos fazer para frear esse processo, né? Torná-lo mais lento, mais suave, menos desagradável, menos danoso. Mas, hoje em dia, com os pensamentos que temos, fica cada vez mais difícil dizer que é a melhor idade. Porque estamos vivendo mais, né? Estamos vivendo cada vez mais e isso traz mais desafios para a nossa vida. Especialmente num mundo onde até a informação pesa, né? Onde existe a poluição, onde existem os interesses econômicos, políticos, que muitas vezes não permitem que nós tenhamos acesso a melhor alimentação, a melhor medicação, melhor qualidade de vida em geral. Mas o fato é que quando nós estamos perdendo função, vai diminuindo a nossa capacidade proprioceptiva, os nossos reflexos, a nossa agilidade, a nossa memória, o nosso foco. E como nós podemos nos preservar, né? Desse processo de desgaste natural da vida. Obviamente, quem tem acesso a circunstâncias agradáveis de vida, uma alimentação saudável, e o que será isso, né? Com tanta coisa que se fala na mídia, principalmente a respeito de alimentação, o que é uma alimentação saudável, pelo amor de Deus? Muitas pessoas hoje estão mais confusas do que informadas. Eu pensei muito nisso no consultório que é minha área, né? De nova tecnologia, que também abarca as questões alimentares, as questões de peso, obesidade, crescimento, e assim por diante. E de tanto me preocupar em estudar e tentar entender que fórmula é a melhor para isso, eu, passando por muitos pensamentos, muitas ideias, muitas escolas, cheguei à conclusão, pelo menos até o presente momento, de que a melhor alimentação é aquela que respeita o nosso biotismo. É aquela que podemos digerir. Porque a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. Então, não é que leite seja bom ou ruim, café seja bom ou ruim. Depende. Depende de quem está tomando, quem está usando, como está usando, quanto está usando. Ok? Então, é como o yin yang, né? Então, nem tudo é totalmente mal, nem tudo é totalmente bom, as coisas se equilibram e cada um tem uma necessidade. E o que nós temos como certo é que, com o passar do tempo, com a experiência de vida, embora a gente possa perder reflexos, visão, e assim por diante, capacidades físicas, a gente, em contrapartida, está ganhando coisas que os que vêm depois de nós ainda não receberam. Eu fico muito triste quando eu percebo mulheres menor pausadas, se sentindo menos, se sentindo inferiores, não validadas pela sociedade, pela família, pelos afetos, porque estão numa idade mais alcançada. Porque tem menos massa óssea, porque tem menos elasticidade na pele, porque tem, talvez, menos cabelos. E a experiência de vida? E a sabedoria? E tudo que você acumulou na sua caminhada para ser luz e abrir os caminhos para as que vêm depois, por que não estamos fazendo valer essa sabedoria, esse entendimento e essa experiência perante a sociedade? Poderíamos ser influencers, poderíamos estar na mídia, poderíamos estar escrevendo, falando, agradando, aconselhando, opinando, participando muito mais. Nós estamos tendo níveis alarmantes de demência de Alzheimer, no nosso tempo, não só o que estamos vivendo mais, mas também, muitas vezes, por circunstâncias como vícios, como baixa escolaridade, estresse, excesso. Eu sou, além de médica, sou professora de yoga. Inclusive, convido quem quiser fazer uma aluninha comigo. Nós temos espaço ali na rua da Ulamédia, na esquiminha ali da Ulamédia. E existe um pequeno mantra do yoga que diz Chiri Kurubyo Namaharayom. Que significa, nós respeitamos e nós nos curvamos diante da sabedoria dos mestres que vieram antes de nós, abrindo os caminhos do conhecimento. Essa honra se deve a quem viveu, a quem experimentou, a quem sabe a diferença e que muitas que vêm depois ainda não descobriam. Quando os meus filhos saíram de casa, e eu adoeci profundamente da síndrome do meu vizinho, eram muitos filhos, afinal, quatro filhos, né? Quando sai de casa, se vazia mesmo. Eu resolvi fazer outra faculdade. Eu não vou ficar em casa assistindo novela. E fui fazer faculdade de História no Nasco. E era muito engraçado, porque os colegas perguntavam assim, mas como que vocês sabem tudo isso? E, gente, quando vocês estão estudando, eu vivi isso. Eu me lembro de muitas dessas coisas acontecendo na nossa sociedade, na nossa história. Então, é maravilhoso poder ter sido testemunha ocular de uma história que a maioria que a maioria que está vivendo hoje ainda não conhece, não conheceu, não sabe sobre. E nós precisamos valorizar esse nosso lugar no mundo. Esse lugar de fala é nosso. Muitos homens também, numa idade mais avançada, recuam do seu papel da família. Recuam do seu papel da sociedade. Se abstém de opinar, se abstém de votar, se abstém de falar. Quando poderiam ser verdadeiros oráculos, né? Para serem consultados pela família, pelos amigos, pelos jovens, pela sociedade, a gente não. Mas, para isso, é preciso até a gente manter a homicidência. E, para manter a homicidência, é preciso que sejamos saudáveis. Para sermos saudáveis, precisamos nos cuidar. Precisamos cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa respiração, da nossa postura, da nossa mobilidade. Quanto mais nos acomodamos, mais enrijecemos, tanto física, como mental, como espiritualmente. É preciso estar o tempo todo em movimento, se expandindo, se recolhendo, se abrindo para o mundo, entrando em si e se reavaliando. E, nesse movimento, a gente garante que as nossas articulações físicas, mentais e espirituais que sejam bem lubrificadas.